O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que ela se aceita pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novena dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Agora sim, meu filho, e dou com os cois Vai, papai